Eu experimentando... Gente, é o seguinte, aqui eu tenho um trento e aqui eu tenho uma bolachinha. Gente, é o seguinte, tá? Eu vou começar experimentando essa bolachinha aqui, tá? Porque eu nunca comi essa bolacha, então eu vou experimentar ela pela primeira vez. Meu Deus, tô fazendo uma sujeira aqui. Mas eu vou comer só a parte do receio, adivinhem, né? Adivinhem. Bom, vou dar uma mordidinha. Fala sério, cara. Essa bolachinha. Mas eu tenho certeza que eu vou gostar mais do trento. Eu vou experimentar agora esse trento aqui, ó. Eu nunca comi esse trento. Ele é diferente, tá? Ele é novo, eu acho. Sei lá. Eu sempre comi aqueles que eram bem fininhos, sabe? O único que eu experimentei era aqueles fininhos, que vinha dois, assim. Esse daqui é um trento diferente, que eu nunca comi. Eu vou experimentar ele agora. Gente, olha só como que é esse trento aqui. Agora, partiu experimentar. Muito bom, gente. É uma delícia, olha. Bom, gente. Então, foi isso. Fiz esse videozinho experimentando dois chocolates diferentes. Uma bolastinha, né? Que eu nunca tinha comido. E esse trento novo que eu vou terminar de comer agora, porque é uma delícia. E assim, galera, se inscreve aí no canal e já ativa o sininho de notificações pra vocês não perder nenhum vídeo aqui deste meu canal novo, certo? E não se esqueça de deixar o seu joinha aí no vídeo. E um beijão no coração de todos vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. E um beijão no coração de todos vocês.